Carajo! Javier Milley é o novo presidente da Argentina. Tá ouvindo esse barulho? É o choro da esquerda em todo o mundo. Não adiantou Lula enviar assessores, não adiantou aporte de empréstimos. Milley ganhou. E agora eu quero saber como o brasileiro vai chamar argentino de burro. Não vai não. Ah, mas o Milley não vai falar com o Lula. Primeiro, sorte dele. Segundo, o Alberto Fernandes não falava com o Bolsonaro e ninguém criticava. Falando nisso, vamos lembrar o que o novo presidente da Argentina falou sobre o velho presidente do Brasil. Lula. Um comunista. Um comunista. E um branco corrupto, não? Obvio, por isso estive preso. Tu te reunirias com Lula de jefe de Estado? Não. Pois do Equador, chegou a hora da Argentina tirar 10 na lição de casa. E vai chegar a nossa hora. Além de ganhar a Copa, os argentinos também provaram como ganhar na política. Compartilha esse vídeo porque a gente adora o choro deles. Compartilha esse vídeo porque o choro é livre e viva a liberdade.